Oi gente, eu sou a Lu Marinho e hoje a gente vai falar da mala, gente, quem nunca se desesperou para fazer uma mala? Você não sabe se vai fazer frio, se vai fazer calor, se você vai levar muita coisa, pouca coisa, gente, calma, tudo tem jeito e eu vou te dar todas as dicas hoje. Primeira coisa, pensa que a mala tem que ter 23 quilos, então pega a balancinha, já pesa antes para você não ter susto. Essa mala, assim, se você colocar esses 23 quilos logo do início, você não vai poder comprar uma lembrancinha na sua viagem, então deixa uma margem para você poder fazer aquelas comprinhas que a gente ama. Outra coisa, gente, essa mala, ela tem que ter um cadeado, claro que por segurança ou um segredo na própria mala, mas não esquece que tem que ser aprovado pelo TSEI, porque caso eles resolvam abrir a sua mala, eles têm que fazer isso, senão sua mala vai ficar aberta depois. Uma outra coisa também é assim, procura não colocar coisas muito pesadas, tipo um shampoo, imagina, só isso já vai te roubar um pesão na mala. Bota em potinhos menores e quando você chegar no seu destino, você aí compra essas coisas que são mais pesadas. Sapato é outra coisa que pesa demais na mala. Procura levar, assim, sapatos confortáveis, dois sapatos, um sapato para sair, mas aqueles mais levezinhos que você tenha. Tem que ter identificação na mala, porque caso essa mala seja extraviada, você consegue recuperá-la também e, se de todo, essa sua mala for aquela mala que você ama, que você não quer, que tenha arranhão e tudo mais, existem hoje uns serviços nos aeroportos que você meio que, assim, plastifica essa mala, sabe? E aí, quando ela chega no seu destino, tá tudo certo, tudo correto e você pode usar os looks que eu vou te mostrar essa semana ainda.